Então, pessoal, nós estamos aqui chegando na Ikea, aqui em Orlando, home, o resto eu não sei falar não, dizem que é muito bom aqui pra quem vai comprar móvel, mas eu só vou olhar mesmo, até porque eu vou almoçar, o almoço aqui é mais barato, vou mostrar depois pra vocês. Entrando, em 3, 2, 1, olha que quarto lindo. Tem um localzinho pras crianças, você pode deixar os filhos ali grátis. E o melhor que é de graça, como é legal aqui, tem piscina de bolinha, tem um lugar pras crianças brincarem. E de graça, tem um banheiro só pra elas. Gente, eu vim aqui na Ikea, né, e aí eu ia deixar as meninas no cantinho, como eu mostrei pra vocês, que brinca. Só que só pode deixar se tiver meia. Aí eu tive que sair, comprar uma meia. Ainda bem que o shopping fica aqui do lado, aí eu fui na Mensas, comprei uma meia e coloquei. Então, se vocês vão trazer o filho de vocês, lembrem de trazer uma meia, né, Maísa? Vou pegar o pezinho da Maísa. Ou, 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 ou traz uma meia na lojinha da sua criança, ou na sua bolsa, ou traz já no tênis. É. Três tênis. Pois é. Mas não deixem de trazer a meia. Pra não passar o que eu passei. Fiquei correndo lá, porque as meninas queriam muito brincar aqui. Fiquei correndo lá, porque as meninas queriam muito brincar aqui. Na região da International Drive. Então, vocês vêm aqui, ó. Tudo mais barato. Tá vendo os pratos? Esse prato aqui com salmão. R$7,99. Brócolis. E esse aqui, ó. Pra criança. Só vegetais com almôndegas. Então, tudo bem mais em conta do que os restaurantes aqui. Ó, gente. Bem servido. Isso tudo aqui, ó. Deu 17 dólares. Muito bom. Então, pessoal, aqui eles mostram os ambientes já prontos, né? E os preços separados ou do ambiente todo, caso vocês queiram comprar alguma coisa. Cada coisa linda aqui. Olha essa sala que linda. Eles vão mostrando separadamente cada coisa. Olha esse tapete. R$7,99. R$7,99. Olha que lindo. Agora, haja lugar na mala, viu? Pra levar coisas. Eu mesmo não vou levar muita coisa não daqui, senão... Tá vendo? Esses ambientes todinhos, ó. Você pode comprar separadamente ou até o ambiente inteiro, se você quiser. você pode comprar um no chão. Olha. Olha. O sofá desse aqui, ó. 150 dólares para vocês terem ideia que eles botam o preço desde o tapete até tudo a cozinha completa aqui deixa eu ver se tem aqui o preço da cozinha completa sei que eles botam o preço da cozinha completa em algum lugar aqui que eu já vi os blogueiros botando a tá aqui ó a cozinha completa essa cozinha que mostrei a vocês custando 5 mil 738 dólares incluindo o fogão o forno microondas a geladeira completa a coifa os armados e as coisas aqui que estão expostas tudo exposto até a luminária vai junto caso você queira sofá cama 219 o que gostar era minha mãe cada bichinho desse aqui custa 399 só que não tem espaço né para levar infelizmente cada coisa linda aí só ficar que linda para assistir tv agora lembre de tudo você vai multiplicar por 4 puff mesinha do centro josiane que ia ficar doidinha aqui que ela gosta de decoração e aqui você vai escolhendo até as cores se você quiser coisa mais clássica tem mas moderno tem é você que escolhe plantinha aqui ó oficial cada plantinha dessa aqui é 5 dólares 20 reais e é isso aqui ó aqui uma sala mais moderna caso vocês queiram aí tem algum lugar aqui que tem o preço dela inteira olha que cadeira linda sou apaixonada por essas coisas vendo que dinheiro é por olha que lindo isso aqui isso aqui é que eu vejo muito povo vendendo isso que é caríssimo no brasil uma peça de decoração aqui tá 8 dólares gente olha que ilustre lindo mais ou menos do que eu queria deixa eu ver se é de vidro acho que é plástico acrílico sei lá 119 se a gente converter está mais de 500 né gente a gente doida aqui ó coisa de quarto de criança cada coisa linda livrinho menino e coisa de quarto de criança cada coisa mais linda que a outra cada coisa mais linda que a outra tem muitas coisas aqui que quem é decorador fica louco né eu que não sou já tô aqui só achando lindinho né olha um pouquinho 7,99 as caminhas olha que linda essa pra mel 119 dólares linda essa caminha olha ela amarelinha olha ela amarelinha branquinha 99 essa branca olha como é linda olha pra aí tem que ter um milhão de malas pra levar essas coisas tudinho olha esse tapete 19 dólares é um circo quanto é esse circo? 20 dólares 20 dólares nem tão caro olha essa cama coisa mais linda pra bebezinho já vem com a cozinha se a gente não tiver cuidado se perde viu aqui tem tanta coisa que tem tem que ter olha que legal não é lá o material como esse né no carro mas o interessante nesses edredons é o seguinte é que eles são só capa aí o que você faz? você compra e coloca você pode comprar o recheio tá vendo? e fazer várias capas por exemplo aqui ó você compra um bichinho desse aí o que que vende aí? o edredom de cima e as duas capas de travesseiro é exatamente isso mas você tem que ter o recheio pra ficar fofinho lindo né? o mesmo jeito são os outros tá vendo? você pode fazer vários edredons de um único recheio e aí você só vai mudando achei massa olha olha aquele ali olha que lindo olha o jeito que eu gosto de lençol meu Deus já de lá onde tem a parte das camas mesa banho cozinha é faz parte eu saí da partilha dos brinquedos aí agora vem aqui pra os móveis então assim se você quiser pegar alguma coisa de móvel aí você vai ter que ir nos corredores certos né? que aqui se chama self-service e pegar suas coisas então nós vamos pagar mas veja só aí aqui tem todos os corredores e todas as coisas que nós poderíamos precisar vocês estão sentadas porque são enxeridas né? ó super grandão isso aqui isso aqui é a mistura do da Tokstok com a Leroy tudo muito lindo ó isso aqui pra pessoa fazer um onde tá uma casa? ó lugar bonito hein? eita ali ó a Aziz é onde tem as promoções deixa eu olhar lá pra ver se tem alguma coisa aqui onde tá tudo na liquidação aqui ó tapetes tem um monte de coisa aqui na promoção um monte de coisa aqui na promoção quase lindo olha ainda que eu não posso levar mas não tem problema então pessoal depois que a gente faz as compras aí eu não aguentei né? agora agora vamos embora eu quero ele no Walmart mas não 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 não